Santa Catarina, terra amada pra viver Estamos no Morro da Boa Vista, um pedaço da Mata Atlântica, em plena cidade de Joinville, a maior cidade de Santa Catarina. Um lugar especial para nós falarmos de cidades sustentáveis. Cidades sustentáveis são aquelas que trazem qualidade de vida para quem mora ali. Aqui você pode fazer a sua atividade física, aqui você pode ter aquilo que nós chamamos de banho de natureza. Banho de natureza é uma prática cada vez mais frequente em todo o mundo para trazer saúde, para incrementar qualidade de vida. Famílias inteiras vêm passar um final de semana ou vêm fazer uma caminhada e isso é fundamental para a manutenção da saúde. Esse espaço aqui é também um espaço muito democrático, ele atende a toda a população e é um lugar muito importante onde você pode fazer atividades de educação ambiental, onde você pode ensinar nossas crianças sobre a importância da floresta, sobre a importância dos animais nativos, sobre a importância de se preservar a natureza. Nós temos aqui uma passarela suspensa no meio da floresta que é extremamente agradável e fácil de caminhar. Nós temos bancos para as pessoas sentarem, temos sinalização adequada e é isso que as cidades sustentáveis precisam. Parabéns para a comunidade que batalhou para que esse lugar existisse. Nós deveríamos ter espaços como esse em todos os municípios catarinenses e aqui em Joinville nós temos um exemplo. Eu sou Miriam Prochnoff, candidata ao Senado pela Rede Sustentabilidade e eu quero levar para toda Santa Catarina e para o Brasil os bons exemplos que nós temos em Santa Catarina. Aqui é um deles. Vamos fazer com que Santa Catarina volte a acontecer e você pode ajudar nessa mudança. Vote 181 Miriam Prochnoff, senadora. Para que nós possamos ter um Brasil melhor e inclusivo com a participação de todos é Marina Silva, 18 para presidente do Brasil.